Como surgiram os cavaleiros mágicos em Black Clover? Essa é a história dos cavaleiros mágicos. E essa é uma ordem, uma organização que serve e protege o reino de Clover. Eles são liderados pelo rei mago e acima dele pelo próprio rei da nação. Mas isso nem sempre foi assim. Na verdade, as coisas são muito mais complexas do que parecem. E a história por trás disso tudo é baseada em mentiras, traições e até coisas piores. Eles são uma poderosa organização de magos, que são aprovados por testes. Após serem escolhidos, eles se tornam os verdadeiros militares do reino de Clover. Ao pertencer a essa organização, você recebe um título de nobreza. E eles são necessários, porque existem vários crimes acontecendo em todo o reino. Além, é claro, da proteção da nobreza. Mas os cavaleiros mágicos não protegem só aqueles abastados de dinheiro ou os nobres. Eles também protegem os cidadãos normais e comuns. Então, qualquer pessoa que esteja em perigo em qualquer situação, os cavaleiros mágicos vão até lá pra ajudar. E eles cumprem o seu papel de uma forma muito justa. Recebendo premiações e até mesmo ajuda financeira do reino. Mas também é possível que uma pessoa comum contrate um cavaleiro mágico. Caso ela queira fazer uma missão muito difícil, e seja possível dentro das leis do próprio reino de Clover, é possível contratar até mesmo um esquadrão inteiro. É claro que dependendo da tarefa, não vai ser necessário tanto poder. Mas é possível comprar o uso de um cavaleiro mágico. Sendo assim, se uma pessoa tem habilidades interessantes, ele pode fazer uma graninha extra com isso. E se você que tá vendo esse vídeo quer fazer uma graninha extra, eu vou te ensinar as magias do meu Grimório de como crescer no YouTube e manter mais de 7 canais monetizados. Acesse a joeldepaula.com pra descobrir como. Voltando pros cavaleiros mágicos. Eles são divididos em basicamente 5 níveis. Cavaleiro Mágico Júnior. Esses acabaram de entrar e passar no processo de seleção. Eles podem ir em várias missões, mas nem sempre nas mais importantes. E geralmente eles não têm um grande nível de intimidade com o capitão ou vice-capitão. É necessário conquistar essa confiança através de missões. Depois deles, vem o Cavaleiro Mágico Intermediário. Que já fez algumas missões e já tem um poder considerado. Ou seja, ele já mostrou que vestiu a camisa do esquadrão e está ali realmente pra fazer a diferença. No caso, vestiu o manto do esquadrão. Depois disso, no terceiro nível, a gente tem o Cavaleiro Mágico Sênior. Esse aqui já tem um tempo de casa. Já fez muitas missões e já subiu de cargo. Mostrando assim que ele veio pra ficar. Os Cavaleiros Sênior têm uma história com o esquadrão. E ele pode ser conquistado tanto pelas conquistas particulares do próprio mago, quanto por tempo de casa. Depois disso, vem um nível mais difícil de atingir. Esse não é pra qualquer um. O Grão Cavaleiro Mágico. Esse é o nível máximo de um membro de um esquadrão. Claro que ele pode se tornar capitão também. Mas esse é considerado o nível máximo. O capitão e vice-capitão são níveis especiais. E qualquer pessoa, teoricamente, pode entrar. É claro que o candidato a capitão tem que ter uma força considerável. Um poder e uma vontade de ajudar as pessoas. E principalmente, paciência pra ensinar. Com essas características, a pessoa pode se tornar capitão desde que um novo esquadrão esteja sendo criado ou que algum esquadrão que ele participe e seja vice-capitão fique sem o capitão. Ou seja, a pessoa que assume o posto de vice-capitão fica na reserva. Caso o capitão não possa participar ou esteja indisponível ou até sem vida, ele vai assumir o cargo e liderar o esquadrão. Geralmente, todos os esquadrões têm um vice-capitão. E ele já tem que ter as características de líder de esquadrão. Ou seja, ele já tem que ser praticamente um capitão sem assumir o posto. As pessoas têm que admirá-lo, segui-lo e ele precisa ser extremamente poderoso. Depois disso, vem o último nível. O Rei Mago. Aquele cavaleiro que trilhou todos os níveis, se destacou em todas as missões e fez coisas maiores do que todos os outros, tem a chance de se tornar Rei Mago. Lembrando que é basicamente um Rei Mago por geração. Então, a probabilidade de um Mago conseguir se tornar Rei Mago é muito pequena. Ele realmente teria que se esforçar muito e fazer coisas que ninguém fez em toda a sua geração. Se destacar acima de todos os seus concorrentes, de todas as pessoas à sua volta e ter a admiração deles. Fazer com que as pessoas mais novas e mais velhas e até algumas, talvez mais poderosas, o admirem e queiram segui-lo. Essa é a função mais difícil e que o Asta e o Yuno estão atrás. Parece que eles gostam de um bom desafio. A história dos Cavaleiros Mágicos não é nada simples. Na verdade, ela envolve muita coisa errada. Antigamente, não existiam Cavaleiros Mágicos. Tudo que existiam eram humanos normais, a nobreza e os elfos. Os humanos normais e a nobreza tinham quase a mesma quantidade de mana, sendo que os nobres tinham um pouco mais. Mas a diferença não era tão grande quanto é nos dias atuais. A gente vai descobrir daqui a pouco por que essa diferença foi criada. Acontece que os elfos não gostavam de contato com humanos, já que os humanos eram invasivos e os elfos tinham uma quantidade tremenda de mana. Apesar disso, eles também não eram violentos. Eles eram como criaturas místicas. Gostavam de se manter isolados na floresta com sua gigantesca mana sem fazer mal para ninguém. Só refletindo, sentado debaixo de uma árvore e olhando para as borboletas. Essa era a vida de paz dos elfos. Até que um belo dia, apareceu uma mulher dentro de um tornado, entrando pela floresta dos elfos. Isso fez com que os elfos conhecessem uma humana e o Lemiel, aquele que se tornaria o primeiro rei mago. Depois de desenvolver essa amizade, os elfos e os humanos se tornaram cada vez mais próximos. A ponto de um dos elfos, considerado o seu líder, se casar com aquela mulher humana que veio no tornado. Essa é a irmã do rei mago. E o seu nome é Tétia. Por causa da Tétia, a história do mundo mudaria completamente. E foi por causa dela que os cavaleiros mágicos nasceram. Duvido que você sabia disso. Se ela não tivesse se colocado dentro daquele tornado e invadido a floresta dos elfos naquele dia, não existiriam esquadrões, cavaleiros mágicos, nem nada do que nós conhecemos. Tudo se iniciou aqui. E a partir de agora, vem o início, tanto do reinado do rei mago, quanto o serviço dos esquadrões. Logo, Tétia estava grávida. Seu filho seria meio humano, meio elfo. E teria também uma gigantesca quantidade de mana. Ela e o seu marido elfo decidiram se casar. Mas pelas sombras, vagava um demônio. Zegred era um ser sem forma que conseguiu vazar para esse mundo. Seu corpo físico ainda estava no mundo dos demônios. Mas ele conseguiu com que partes da sua consciência vagassem por aqui. E assim ele acabou influenciando pessoas, convencendo elas de várias coisas. Ele foi até alguns humanos e incitou neles o ódio contra os elfos. Dizendo que aquelas criaturas da floresta eram pobres e fracas. E apesar de serem tão frágeis, eles tinham muita mana e poderiam invocar grandes feitiços. O demônio plantou a semente da inveja nos humanos. E assim, a nobreza passou a invejar a grandiosa quantidade de mana dos elfos. Os elfos continuavam em paz. E agora, o povo da realeza estava com seus olhos voltados para Tétia, já que ela iria se casar com um elfo. Isso era um perigo para eles. Principalmente aquela criança filha de humanos e elfos. Ou melhor, de nobres e elfos. Os nobres sentiram que sua nobreza seria contaminada. E isso não poderia acontecer. Então, tendo certeza de que os elfos eram um erro e que eles deveriam eliminá-lo, eles decidiram montar um plano que seria um verdadeiro massacre. Eles roubaram a tecnologia que o Lemiel desenvolveu junto com a Secre. Os dois juntos usaram suas magias combinadas. E com a genialidade do Lemiel, eles conseguiram construir um dispositivo que absorvia a magia e conseguia devolvê-la com a mesma potência. Nesse caso, o dispositivo estava recheado com a magia do Lemiel, a magia de luz. E ela poderia ser usada para fazer várias coisas benéficas, como cultivar campos, abrir espaços, desviar rios, entre outras coisas. Mas ela também poderia ser usada para o mal. É claro que o Lemiel, com seu bom coração, jamais imaginou que esse tipo de coisa poderia acontecer. E simplesmente ignorou o fato e deixou sua tecnologia para trás. Enquanto todos eles estavam no casamento, os humanos, influenciados pelas ideias demoníacas, roubaram a tecnologia do Lemiel e levaram até o casamento. O casamento foi feito em uma pequena colina, mas acima deles havia um penhasco. Nesse penhasco pontiagudo, os nobres se reuniram. E ali, sem serem vistos, eles soltaram o dispositivo do Lemiel nos céus. Acima da cabeça deles durante o casamento, enquanto todos sorriam e celebravam, raios de luz do próprio Lemiel saiam do seu dispositivo e matavam todos os elfos. Aconteceu uma grande eliminação de elfos nesse dia e a maioria deles não sobreviveu. A ideia do demônio era que alguém caísse em depravação e ele usasse a quinta folha do Grimório para possuir a pessoa, tomando assim os poderes do seu Grimório, já que Grimórios de cinco folhas podem ser usados por demônios. Essa é a única forma dele convocar o seu corpo físico para esse mundo. Mas isso não aconteceu, já que o Lich usou a magia das pedras mágicas que ele estava usando para se tornar um Oni gigantesco. Nessa sua nova forma, ele impediu que os planos do demônio se concretizassem. E assim, o Lemiel teve que enfrentar o seu melhor amigo e acabou o eliminando usando a magia de luz. Logo, a notícia correu por todo o reino e por todo o mundo que no reino de Clover, um mago sozinho teria destruído um gigantesco demônio. Depois disso, Lemiel ganhou vários títulos, mas ele estava em uma condição especial, já que ele se tornou pedra. Ele estava petrificado e ficaria por ali por muito tempo. Os nobres não só eliminaram os elfos, como usaram o dispositivo do Lemiel para roubar a mana deles que era gigantesca. Com essa quantidade bizarra de mana reunida dentro do aparelho, eles usaram o aparelho depois e colocaram a mana dos elfos neles mesmos. E é por isso que a realeza tem muito mais mana que os plebeus, porque os plebeus não receberam mana élfica. A partir desse momento, os filhos dos nobres já nasciam com uma quantidade absurda de mana porque os seus pais tinham mana élfica. E assim, após eliminar e roubar a mana, eles viram que eram extremamente poderosos e muitos poderiam liderar um verdadeiro exército. Caso algum reino inimigo viesse atacar, eles iriam destruí-lo rapidamente. E para isso criou-se os Cavaleiros Mágicos. Toda essa organização que é capaz de manter o reino de Clover seguro. E o Lemiel, que havia ganhado o título de Rei Mago, acabou sendo substituído por ter se tornado uma estátua e nunca ter aproveitado seu legado como rei. Assim, o segundo Rei Mago assumiu e os esquadrões foram se formando pouco a pouco até chegarmos no que é hoje os esquadrões dos Cavaleiros Mágicos. E por falar em esquadrões, veja agora na sequência esse outro vídeo que eu fiz explicando por que o Touros Negros é o melhor esquadrão de todos. o Touros Negros